Música Aí todo dia que eu vou pra aula de espanhol, eu passo pela minha praça principal, que é isso aqui. Música 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 Pronto, acabou o break, vamos voltar pra aula, voltar pra aula, voltar pra aula. Música 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 E tranquila, mas não passa nada com um bollado de habilidade Bastaram só um par de coma para conhecer da intimidade E tomame como dizes que não te acuerdas Está viajando o pessoal, né? E tem que entrar, e dímelo na cara e não me entrar Vengo caseta, envuelva comigo Vamos a deixar o passado atrás Para mim a vida não tem sentido Bom dia, dia, dia Bom dia, 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 dia Bom dia, 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 viajante Para você que está atrasado para o curso Tchau, depois a gente volta e vlogga Adeus Nesta feira acabou de acabar a aula O meu professor Juan Olá pra si Olá pra si E as caras chicas alemanas Que estão na minha sala O nível que eu tô fazendo agora O nível A2 Era pra eu fazer alguns níveis a mais Só que não tinha meu nível Aí eu tô nessa sala Mas é legal, eu tô me divertindo Porque a galera também é bem legal E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês A escola então, chega mais E agora via viajantes É a hora de que? É a hora de abrir a porta, né? Porque a gente tá trancada Reabriu E eu vou agora pegar contra a Thaís A gente vai pra Carlos Paz Carlos Paz é o quê? É uma vida, um povoado Que tem aqui pertinho de Córdoba Uns 40 minutos Vamos mostrar pra vocês Como é que a gente ia em Carlos Paz E olha a pessoa aqui rindo da minha cara Fazendo um vlog Say hi! Olá! Como é que estás? Bem, bem Vamos olhar Perfeição, graças Talvez vocês não saibam Qual é a cidade que mais tem táxi no mundo Mas a Thaís sabe Não, mas lá? Não Córdoba? Não Ué, Mendoza? Não A cidade que mais tem táxi no mundo Tem mais táxi que nova E a E Oh, friend Andie Come build Me Come shed Your light It makes Me shine Ah, ah Alemão Eu tô mal doido É que tá terminando o seu geral Por aí pra Carlos Paz Só que o jogo tá